Ah, tamo aqui com mais um Fibsportes, tá valendo! É o 14º Fibsportes comigo, do Mawad 14. 14 é Cruyff, viu Henrique? Um dos maiores jogadores de todos os tempos. E hoje eu tô trazendo um grande amigo de um outro esporte. Esse esporte é bom demais. Ele foi campeão infantil, campeão juvenil, campeão brasileiro, campeão sul-americano, se profissionalizou no tênis. Meu amigo Renato Joaquim, que prazer estar aqui com você, irmão! Obrigado, Eduardo! Eu que te agradeço por aceitar o convite, tá aqui no canal 14 da NET na TV Fib ou na plataforma do YouTube da TV Fib de Bauru. Cara, eu quero que você conte como é que tudo começou, né? Porque tudo tem um começo. Bom, primeiro, muito obrigado pelo convite do meu amigo Eduardo Mawad, de pequenininho no Bauru Tênis Clube, nas quadras lá de baixo da cidade. Começamos juntos ali. E pra quem não me conhece, meu nome é Renato Marques Joaquim, sou natural de Bauru, sou casado com a Elaine Marcelone e tenho um filho, Fábio, que hoje mora na Espanha, em Barcelona. Caraca, hein? Então, muito legal. E onde foi tudo começou foi onde eu acabei de falar. Foi tudo lá no BTC. Que não existe mais. Que infelizmente não existe mais, né? Junto com a outra sede de outro clube importante de Bauru também, que é a Luso de Bauru, que também teve que ser vendida e ficamos só com o clube de campo. Mas enfim, tudo começou porque as minhas irmãs, a Regina e a Cecília, já jogavam. Irmãs mais velhas. As minhas irmãs mais velhas, sim. E já, quando eu tinha 7, 8 anos, quando eu comecei, elas já tinham em torno de 14, 15 anos e já jogavam. E jogaram muito bem. Chegaram a ser também campeãs brasileira, sul-americana. E jogaram até os 20 anos, mais ou menos. Então, foi onde tudo começou. Aí depois veio a escolinha do seu Claudio Sacomandi. Saudoso Claudio Sacomandi, nosso professor. Que foi nosso professor, nosso... Mentor. Mentor. Não deixava eu fazer nada. Não deixava nada. Era bravo, mas era um bravo para o bem. Era um bravo para o bem e que dava educação. Educação que a gente já tinha nas nossas famílias, mas era mais complementada no clube. Olha lá, eu falo que o... Coisas que o seu Claudio falou para mim, quando eu tinha 8, 9 anos, eu guardo até hoje. Sim, com certeza. Eu também. Falei isso para o Celso Sacomandi, filho do seu Claudio, para o Claudinho. Pô, é o seu Claudio Sacomandi, professor de uma geração de tenistas de Bauru. E aproveitar essa sua palavra geração, que foi realmente, realmente, foi uma geração muito rica, hein, de Bauru. Impressionante. Muito rica. Quando... Você pode citar quem você quiser aí, porque... Vai esquecer. É uma hora só de programa, então não vai dar tempo. Porque vem desde o seu, que eu sei da história, desde o seu Roberto Cardoso... Campeão mundial de tênis. Desde o Cabelo de Fogo, aquela turma toda, que depois veio o Rubens Rocha, Claudio Sacomandi. E depois vieram os tenistas maravilhosos que Bauru teve, que foi Roger Guedes, Júlio Góes, Celso Sacomandi, Patinhas. Meca, o Meca Júlio Góes. É, o Meca, conhecido. O Batata, irmão do Patinhas. O Batata, o Tadachinho. Carlos Miarra. Carlos Miarra. Estou falando os nomes aqui. O Cal, a Márcia Cury, o Curinho, o Rubinho Figueiredo, Irineu Aversa, Pedrinho Rocha Coelho. Você esqueceu de um parceiro. A Nene Moreira. Nene Moreira não pode esquecer. E as suas primas. Outra vez, as minhas primas, as minhas irmãs, os irmãos Cegalas, que não podemos esquecer de jeito nenhum, que jogaram junto com as minhas irmãs. O Zé Aroldo e o Caco foram campeões brasileiros com as minhas irmãs de duplas mistas. Então, é uma geração muito rica. Você só esqueceu de um parceiro nosso, da nossa idade? Sim, claro. O Baiano. O Edvaldo Oliveira. Mas eu vou esquecer de muitos aqui. De muita gente. De muita gente. O Peninha. O Peninha. Sabe, é muita gente. Não dá pra gente lembrar. A gente viajava e onde Bauru chegava, o Celso. Eu vou te contar uma história boa. Quando a gente ia jogar, por exemplo, torneios em Joinville, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, principalmente brasileiros, saía um ônibus ou dois de toda a delegação de frente da Federação Paulista de Tênis, lá em São Paulo. Só que a gente não precisava se deslocar até lá, porque um ônibus era só de Bauru. De Tênis, só de Bauru. Então, você vê a quantidade que ia... Até o pessoal brincava, você vai lembrar disso, quando terminava os torneios, o presidente da Confederação Brasileira, brincava e falava assim, agora o campeão dos estados, São Paulo tantos pontos, Paraná tantos pontos, Bauru... Mas o pessoal o quê? Bauru é como se fosse um estado. Bauru era considerado... Exatamente, porque era considerado as forças do país da minha época, de 1970 e pouco até 90, mais ou menos, era São Paulo, Rio Grande do Sul e Bauru. Sim, sim. Ribeirão Preto tinha uma equipe maravilhosa também, Campinas. Já que o Renato falou de perto de 90, dá até pra lembrar do André Cury, dá pra lembrar de André Moron, Carlos Horta, o Caju, muita gente, meu sobrinho, Ronaldo Patá, muita gente boa, André Moron. Que a gente conviveu. Com certeza, com certeza. Aqui nós vamos ser injustos. E esquecer alguém, com certeza. Não, alguém não, vamos esquecer muita gente, porque às vezes eu até falo com meus amigos que a gente conversa, ó, o Renatão, ó, o Meca, ó, se elas foram campeões, não sei o quê, mas é injusto com os outros, que também foram muito expoentes. No tênis nacional, paulista e tudo, entendeu? Então é injusto você falar de um ou outro e esquecer de... Mas o Renato, na minha opinião, que eu vi jogar, eu vi todo mundo jogar, a habilidade e a força que o Renato tinha, meu, era um negócio absurdo. E aí você começa já a conquistar título desde as categorias mais. É, aí comecei com 7, 8 anos, 9 anos e com 10, 11 já comecei a jogar esses torneinhos que tem no estado de São Paulo e tal. E com 11, 12 anos já fui disputar o meu primeiro brasileiro, que eu fui já vice-campeão brasileiro no Leopoldina em... No Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Esse eu tava lá, né? Que eu perdi pro Nelson Aertes na final. Esse eu tava lá. E aí começou tudo. Com 12, depois vem os torneios no Brasil, vem os torneios. Com 13, 14 anos já fui campeão sul-americano. E 13, 14 foi meu primeiro vice-campeonato mundial do Orange Ball em Miami, que é o maior torneio... Só pro pessoal entender, né? De campeão brasileiro, campeão sul-americano, convidados de quem tinham conquistado bons resultados. É, tinha um ranking mundial até. Um ranking. E pra poder ir pro Orange Ball, que era lá em Miami, né? Você tinha que ter muito ponto, muito título pra poder chegar. Qual que é o seu primeiro Orange Ball, você lembra? Foi no 13, 14. 13, 14 anos. É, eu acho que o Orange Ball não tinha até 12 anos. Começa no 13, 14. Já começava no 13, 14. Jogado em Miami. Em Miami, é. Em Coral Gables, no Flamingo Park. Lembro até hoje, era um lugar imenso de tênis, né? Muito bonito. E eu cheguei no 13, 14 anos e eu fui pra final, nem sei como, porque eu não sabia nada que eu tava fazendo lá. E não tinha intercâmbio nenhum, não é que nem hoje, né? Nenhum, nenhum. Não é que nem hoje. Não, não, exatamente, nenhum. A gente jogava as torneias aqui na América do Sul, que existia, que eu acho que até hoje existe, era tipo o COSAT, que é a Copa Sul-Americana, que a gente saía aqui jogando o Paineiras do Murumbi, ou terminava no Paineiras, mas a gente jogava toda a América do Sul. No circuito e acabava no Paineiras. E todo o circuito da América Latina. México, Porto Rico, República Dominicana, e ia, aí chegava no Paineiras do Murumbi pra fazer o encerramento. O encerramento. O Renato tem história boa do Orange Ball, não tem? Ah, tem muitas, né? Então pode contar uma aí, não tem problema. É, do Orange Ball a principal foi quando eu fui vice-campeão nos 17, 18 anos, né? Que até aí a gente já estava mais preparado, já conheci os adversários. Já tinha ido várias vezes. Já tinha ido várias vezes. Já tinha jogado três, quatro horas, né? Uma que eu perdi na final, outra que eu perdi nas quartas, e uma vez que eu perdi do Matz Villander, esqueci de falar do Matz Villander, na segunda rodada. Mas até aí a gente não sabia quem era o Matz Villander também. Quem ia ser o Matz Villander, um dos maiores tempistas. Exatamente. E ele também não sabia quem era ninguém, eu acho que na época, entendeu? E a gente já tinha sido campeão sul-americano, banana ball, torneios importantíssimos e tal. E você já estava com um ranking, já. Pra disputar o Orange Ball. E na época eu era o cabeça de chave número 16 do mundo. Eu estava entre os 20 do mundo na época, juvenil. E teoricamente eu pegaria o número 1 do mundo, o cabeça de chave número 1, nas oitavas de final. Que se você for pegar a chave... Fazia a tabela, lógico. Quem entende sabe que nas oitavas de final... É, sempre faz o primeiro com o décimo sexto, o segundo com o décimo quinto, o terceiro e assim por diante. Então você ia cair com o primeiro. E você chega lá no complexo do Orange Ball, é um complexo enorme. E é como se fosse o Roland Garros. Tem um painel enorme, um painel de madeira enorme, com toda a chave, com todos os jogos. E meu técnico na época, o Roberto Marcher, falou pra mim, olha essa chave, o que você acha? Olhei, olhei, olhei e falei, o jogo mais difícil que eu estou conhecendo é que na segunda rodada contra o Nelson Aertes, que foi até uma sacanagem que fizeram com o Brasil, só foram dois jogadores do Brasil. Você e o Nelson. Eu e o Nelson Aertes. Eu saí já de bye e esperei o resultado do Nelson Aertes com um americano. Quer dizer, na segunda rodada eu já pegar um brasileiro... Já ia matar o brasileiro. É, muito. Eu podia perder. Sim. Porque eu já tinha perdido pra ele algumas vezes e tinha ganho muitas vezes, entendeu? Mas era um jogo duro, parelho. Aí eu falei, eu acho que o jogo mais difícil é o da segunda rodada. E depois, eu vou te falar os nomes aqui, eu não sabia quem era. E ele falou, mas e nas oitavas você vai pegar o número um do mundo? Eu falei, mas eu não sei quem é. Era o Matt Younger. Esse Matt Younger tinha acabado de ganhar o juvenil de Wimbledon. Número um do mundo. Número um do mundo, há três meses. Eu falei, mas e daí? Eu não sei quem é. Ele também não sabe quem eu sou? Exatamente. E foi indo, foi indo e nos encontramos. Você ganha do Nelson Aertes. Ganhei do Nelson Aertes, ganhei mais a terceira rodada. E vai encontrar o Jumbo. E mais a quarta rodada. Eu fui encontrar com ele na quinta rodada. Porque são oito jogos pra você ser campeão. Você ser campeão. Você entendeu? Então eu fui pegar ele no quinto jogo, que já era as oitavas de final. Foi 6-2, 6-1. Pra você? Pra mim. O cara não viu a cor da bola. Ele estava acostumado a jogar, acho que em quadra rápida. E pegou. Muito alto, sacava demais. Ah, slicinho. Bola baixa. Bola baixa. Dobre o joelho que eu quero ver. Ah, e depois daquele jogo, eu falei, meu técnico, acho que é agora. Quem vier. Deu nós. Quem vier, vai. E foi assim. Aí eu ganhei do Slobodan. Que na época o Slobodan era o número um da antiga Yugoslávia. Ganhei do Luca Bottazzi. Italiano. Italiano. E ganhei do Sandström. E o Sandström, na época, o Henrique Sandström era sueco, que era o número um da Suécia. O Matos Villander, na época, era o terceiro. Porque tinha o Joaquim. Isso acontece. Eu avisei, mas não tem problema. Eu fiz de propósito pra você dar uma bronca. O nosso amigo Kiko vai ficar feliz. Vai, tá bom. O Kiko, ó. Depois a gente conversa. Puto, que gente boa, hein, o Kiko? O Kiko, o Silquinho. Nossa. Família toda. Dei aula na academia, na Marcia Cury. O Kiko tá só esperando melhorar o joelho pra voltar a jogar tênis, né? E foi isso. Depois cheguei até a final. Então foi esse Orange Ball, foi o auge, né? Do meu... Isso com 17, 18 anos. Dezessete pra 18 anos. Eu acho que ia fazer 18 anos. Atropelamos o número um do mundo. E foi curioso, porque você chega, às vezes, você chega no lugar e você não sabia quem era. Por essa falta até de intercâmbio, porque na nossa época era muito difícil você viajar pra Europa no meio do ano. Que eram os torneios que tinha, de Roland Garros Juvenil, o Imbro do Juvenil, o S-Open. Que pega o verão europeu e o nosso inverno. Então a gente só saía nesse circuito de fim de ano. Que era desde dezembro até fevereiro. Você entendeu? E nesse mesmo torneio, eu acho que foi o torneio mais importante. Acho que o melhor torneio que eu joguei na minha vida, que eu vou... Agora, tô lembrando, já vou aproveitar e contar. Pode contar. Você manda no programa. Logo depois desse torneio, não sei se foi antes ou depois do Orange Ball, mas na mesma época. Na mesma viagem. Na mesma viagem. O torneio chama Rolex. Torneio em Port Washington, em Nova York. É um dos torneios mais importantes juvenis... Era, né? Da época. Da época. Então, tanto que eu joguei a final com o Matz Philander. Foi essa vez que eu joguei a final com o Matz Philander. E eu fiz um torneio irretocável. Tudo na primeira, última rodada, assim. E no Matz Philander eu perdi no terceiro. Sete podia até ter ganho. E eu vou te contar depois da zigzira. E eu dei uma zigzira nele também. Que ele... Foi a única vez que eu vi o Matz Philander rir. Pra quem não sabe... Mas é sério pra burro, né? A zigzira, pra quem não sabe, é uma bola que você gera tanto efeito na arquiteto. Principalmente com a esquerda, né? Com a esquerda, que a bola pinta do lado do seu adversário e volta pra sua parte. Volta, pula. É uma jogada muito legal, mas tem que ter muito sangue frio pra fazer. E o mais gozado do torneio Rolex foi o seguinte. Acabou o torneio, toda a premiação, né? Era um ginásio enorme, porque o Nova York tava com zero graus. Menos graus, tava muito frio. E jogamos numa quadra de... Aquecida, de calefação aquecida. Toda de vidro em volta, um negócio lindo, 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 maravilhoso. Acabou o torneio, premiação e tal, não sei o quê. Renato Joaquim, em inglês, né? Que meu nome era muito difícil. Renato. Renato Joaquim. Joaquim. Tanto que uma vez, aproveitando esse nome, o Cássio Mota, que me salvou de um W.O. Nas oitavas de final do Orange Ball. Porque eles me chamaram na quadra 14. E você não entendeu. Nada. Eu esperando, esperando. E o Cássio vi, eu vi. O Cássio correu, falou, Renato, você tem cinco minutos, já tá na segunda chamada. O Renato Joaquim, não entendia. Você não vai entender nada. Aí, voltando na premiação do Rolex, chamam tudo lá e começam a me dar os presentes de segundo colocado. Eu ganhei, na época, Alckmin, rádio, aqueles rádios que tinha na época. Ganhei raquete da Prince. Eu ganhei troféu. Ganhei não sei mais o quê. Meu Deus, será que eles estão errando? Porque eu fiz segundo, né? Eu fui segundo. Eu não ganhei. E, de repente, eu vou lá e o Mats Villaner ganha um reloginho. Só que, depois, eu fui ficar sabendo que o relógio era da Rolex, é lógico. Valia. Valia todos os presentes. Mas eu fiquei mais contente com todos os presentes que eu ganhei. Foi duro. Era muito duro as viagens, porque a gente trazia muita coisa do exterior de troféu. Porque, nessa época, eu não podia trazer nada, né? Do Brasil, dos Estados Unidos pra cá, do exterior pra cá. E era complicado. Os troféus eram muito grandes na época. Final década de 70, isso, né? Começo de 80, já. É, eu tinha 17, 18 anos. 18 anos, 80, 81. Isso, 80, 81. É isso aí. Ô, Renato, já que você contou essa história que é muito legal do Mats Villaner, que depois veio a ser número um do mundo, né? Um suéco espetacular. Tem a história também de um amigo nosso, do Celso Sacomande, jogando com o futuro número 1 do mundo, não sei se é o mais famoso de todos os tempos, o John McEnroe. Sim. Também no Orange Ball, né? Que o Celso chega atrasado. Perde por W.O. Não, ele chega atrasado. Não, ele perdeu por W.O. porque era Natal. Ele achou que não tinha jogo no Natal. Mas é pra outro jogador que ele perde por W.O. Ah, sim. Então, eu tô confundindo. Com o McEnroe, ele chega na quadra, atrasado, o táxi demorou pra chegar, e tá lotada a quadra, ele não entende nada, mas ele chegou atrasado, começou a bater bola e ganhou do cara. Terminou o jogo, o repórter veio entrevistar e falou, ó, você ganhou de número 1 do maior esperança americano. Ele falou assim, pô, agora é tarde, isso tem que me avisar. Tinha que ter me avisado antes, que agora eu já ganhei. Foi a mesma coisa do Matt Unger lá, mais ou menos. Talvez eu cremesse, né? Agora você avisou, já foi, já acabou o jogo. Já foi, exatamente. Mas é uma carreira muito legal, e você, depois de tanto resultado no Juvenil, antes de eu falar da carreira de profissional do Renato, eu quero lembrar, porque esse eu tava presente, o Renato vai contar a história melhor do que eu. A gente é convidado alguns tenistas pra, pô, vem uma lenda do tênis no Brasil. Na época era a maior lenda. Era o Federer da época, tá? Só pra encerrar, era o Federer, opa, quem gosta do Nadal, era o Nadal da época. Eu gosto do Federer, não sei quem que o Renato gosta, né? Era o Rod Laver, australiano, melhor tenista, um dos melhores de todos os tempos. Considerado até hoje. Até hoje. E ele vem ao Brasil, e alguns tenistas são chamados pra lá bater. Fazer uma clínica. Chamava clínica. É, bateu umas bolas com ele, e um dos convidados é esse moço aqui, lá no ginásio de Mirapuera. Mirapuera, nós estamos sentados lá pra esperar a hora de entrar. O que você falou que você ia fazer? Come, Renato, fala aí. Não lembro disso, de ter falado. É, mas você pensou, né? Você aí, você que tá falando. O que você fez com o Rod Laver? Conta aí. É, na verdade, foram alguns juvenis, infantis e juvenis, foram convidados por patrocinadores que o Rod Laver ia fazer uma clínica com alguns meninos e meninas do Brasil. Bateu cinco minutos com cada um no Ibirapuera. Desculpa. E bateu com um, com outro, e vai rodando, vai trocando. Vai trocando, vai saindo, vai saindo da quadra. Eu acho que ele jogou um game, ou bateu cinco minutos com cada um, um, dois games, não me lembro exatamente. Na minha vez, trocamos bola, na primeira ele me deu uma deixadinha, dei outra deixadinha nele. Sem problema. Sem problema, não sei o quê. E eu jogando sério, não queria perder, né? Na segunda bola, trocamos bola, ele me deu uma outra deixadinha, só que veio mais curtinha, não tinha o que fazer, mas não teve dúvida. Meti uma zigzira nele. E o homem ficou feliz ou não? Eu acho que acabou o jogo. Acabou, ele falou. Eu acho que acabou o jogo. O Rod Laver faz assim, ó. Os patrocinadores olhavam um pro outro, assim. O Rod Laver faz assim, ó. Próximo. Mas eu vou te falar o seguinte, na época, eu acho que a gente nem tinha muita noção quem era ele. Do que era, né? O que era, não tinha. É totalmente diferente da informação que tem hoje. Exatamente, a gente não tinha essa informação, era mais de revista, não tinha televisão que você via, os jogos. Nada, nada, nada. E na época, o Rod Laver já tinha ganho o Grand Slam, né? Sim, sim. Que são os quatro torneios que existem até hoje, né? Era um fenômeno do tênis. Era um fenômeno, era um fenômeno. É verdade, a gente não tinha a dimensão do que era o cara. Mas foi, eu lembro dos nossos amigos, os tenistas, rindo, rindo. Não, rindo, mas rindo muito, porque é uma coisa inusitada, que ninguém esperava. Mas na verdade, a gente nem sabia direito. Esse era Renato Joaquim Rato. O Joaquim era um monstro na quadra. Essa foi boa. Essa foi boa, não. Essa foi ótima. Mas aí você conquistou tudo no juvenil, né, cara? Brasileiro, sul-americano. Fui duas vezes vice-campeão mundial. Orange Ball. Orange Ball, Banana Ball. Tudo que é torneio de juvenil. Todos os torneios importantes, né? O Inca Ball, Sugar Ball. E aí chega num momento que é muito complicado pro brasileiro, que é a hora, muito, né? Que é a hora de sair do juvenil e subir o degrau pro profissional. E eu vou bater nessa tecla de novo. A gente não sabia muito o que tava fazendo. Principalmente, você que sempre foi do interior. A gente que era do interior tinha outra criação na época. E eu acho que o maior erro foi eu ser, muito cedo na minha época, na minha geração, foram muitos tenistas muito cedo já promovidos pro profissionalismo. Do 17 pra 18 anos. Eu comecei a ganhar muito Wild Card. Wild Card são convites. Pra poder jogar no torneio. Dois patrocinadores pra você no torneio. Ou você joga um Qualify, que você tinha que ter o pontos pra entrar no torneio. Pra poder entrar no torneio. Ou você já entra direto no torneio. Ganhando esse Wild Card. Wild Card, exatamente. O convite. Eu acho que foi muito cedo tudo como começou. Não tinha a cabeça não acompanhava. Não tinha a cabeça nenhuma pra saber que aquilo era o profissionalismo. O profissionalismo, pra gente, o que que é? É ser um advogado, é ser um professor. Na época, um engenheiro. Um engenheiro, um médico. Um médico. Aquilo pra nós não era ser um profissional do tênis. Principalmente naquela época, muitos tênis tinham uma condição... A maioria tinha uma condição financeira muito boa. Financeira boa. Era um esporte elite. Não, é só em Bauru. Tô falando no Brasil inteiro. Era muito difícil você ver um jogador de tênis que viesse... Muito difícil. Ser sócio de clube. Era uma elite que jogava o tênis. Levar os filhos pros torneios. Você mesmo comentou que você ganhou um torneio lá. Aí que seu pai foi te dar uma raquete do Nye. Do Nye, que era a raquete boa. Essa foi a primeira raquete que eu joguei. A minha também. A minha também. Porque essa Davis Camp foi a minha irmã Cecília que jogava e passou pra mim. Tanto que, gente, meu pai não comprava a raquete. Passava de filho pra filho. Passava de filho. Daí eu usei a Dunlop, Max Play, que era da região. E olha só, essa é a minha primeira. Eu também comecei a passar. Que o meu grande amigo, ex-sócio, João Cabreira, lá do Garimpo 44. Vai lá pra conhecer. Amigão. Coisas maravilhosas do Garimpo 44. Muito bonito. Fez essa luminária pra mim, cara. Ficou muito legal. Emocionante. Isso vai ficar guardado no coração. Se eu achar a minha raquete que eu fui vice-presidente mundial... Você vai levar pro João Cabreira? Vai levar pra ele que eu falei que ia te dar. Se eu te der, você vai mandar fazer. Vai mandar fazer uma luminária. Eu vou procurar e vou te dar. Eu ia te trazer de presente, mas não achei. Mas é legal você tocar nesse assunto, que não tinha a estrutura... E a gente não tinha estrutura nem mental e nem física pra aquilo. Porque eu vou te falar uma coisa. A primeira vez que nós conhecemos uma academia de tênis, uma academia profissional de verdade, foi quando nós fizemos parte de uma equipe comandada pelo Antônio Carlos Almeida Braga. O famoso Braguinha. Que foi quem... Porque quem conhece esporte foi um grande mentor de muita coisa. De muita gente. Ele era do Bradesco. Antigamente era Atlântica Boa Vista e passou pra Bradesco Seguros. Exato. Porque ele fez a equipe do vôlei, que era o Xandó, aquela turma toda do Bernardo. Ele colocou um monte de esporte. E o tênis, ele fez uma equipe maravilhosa. O tênis era o Edivaldo Oliveira, de Bauru, fazia parte dessa equipe. E o tênis era um amor dele, né, cara? Ele adorava o tênis. Ele era muito amigo do Ayrton Senna, pra você ter uma ideia. Sim, ele ajudou muito o Ayrton Senna. Ajudou demais o Ayrton Senna. Ele ficava de férias na casa dele, em Portugal. Sem dúvida. E foi um sujeito maravilhoso. Um empresário de um nível... Acima da média. Acima da média, na época. E antes do seu tempo, né, cara? Antes do meu tempo. Muito, muito. Braguinha. Então, ele ficou um ano, dois anos, ficamos nesse patrocínio. E foi esse, voltando no profissionalismo, nesse que nós fomos nos 17 anos pra lá. Nessa equipe de 17 pra 18 anos. Pra conhecer uma academia. Não, pra treinar lá, numa academia lá. Foi a primeira vez que nós começamos a treinar em academia. com peso, com tudo, com... Aqui não tinha. Não tinha nada disso. Era tudo muito amador, tudo muito primitivo aqui. Principalmente no luso, no tênis. Era tudo muito primitivo. Primeiro professor nosso foi o Nuno Cobra. Bom, eu ia lembrar isso agora. Nuno Cobra. A gente treinava pular corda, corria em volta do corpo. Lá no paredão do tênis. No paredão. Sem peso nenhum, né? Pulava corda, pegava peso de areia. Um jogava pro outro. Então, era muito primitivo. Lá no paredão da sede social do tênis. Então, voltando ao assunto do profissionalismo, isso não foi comigo, foi com a minha geração toda. Celso Sacomande, o Pascoal Peneta, o Chabalgoit, que foi um jogador maravilhoso. Nelson Aertes. Então, isso acho que isso... Carlos Chabalgoit. Que jogador, cara. Eduardo Oncins. Chabalgoit de Brasília, né? Chabalgoit de Brasília. Eduardo Oncins. Uma geração maravilhosa. Então, isso aconteceu com muita gente. Nós fomos empurrados. Precoce. Muito cedo. E quem era do interior, tinha aquela ligação com família. Você sabe disso. É difícil. Naquela época, a gente sempre teve, sempre teve essa ligação com família. É difícil ficar longe. Ficava longe. Não é que nem hoje, você pega um tablet, um celular, você vê a sua... E na época, eu fui voltar a falar, não é que nem aquele negócio de falar, não, eu vou ter que jogar para sustentar a minha família. Para o meu filho, para a minha esposa, para o meu pai, para comprar a casa. Então, eu acho que isso atrapalhou muito. Mas eu mesmo joguei dos 18 aos 23, joguei 4, 5 anos no profissional. Que foi quando eu casei. Não, não foi por causa disso, não. Porque ainda depois, eu joguei mais alguns torneios. É que na minha academia, na casa do meu pai, era uma casa muito grande. Você chegou a conhecer. Claro. Você jogou futebol lá, jogamos lá. Eu jogamos muito futebol. Muito futebol. Porque eles não precisavam, porque a gente jogava no clube. O Renato, a família do Renato, o pai e a mãe dele, tinha uma casa enorme na San Martem, onde hoje é a escola Criarte. Isso. E era a única quadra de Saibro de Bauru sem ser em clube. É particular. É, quadra particular. Ou no Bauru Tênis Clube. Então, lá tinha uma... Vocês davam aula. Então, quando eu estava já no profissional, quando o meu filho nasceu, eu morava um quarteirão onde você me pegou. Hoje é a casa ali da escola. E a gente já estava com 100 alunos numa quadra só. Muita gente, cara. Como é que administra isso? Foi o boom do tênis naquela época. Crianças. Era toda tarde, os adultos de manhã. E a minha irmã Regina ainda dava aula de sábado até 6 horas da tarde. Pra poder atender todo mundo. Pra poder atender todo mundo. Porque tanto que eu falei uma vez, pai, vamos iluminar a quadra. Você tá louco? Eu moro aqui, eu não aguento mais. O pai do Renato é uma figuraça, cara. Mas eu tinha que respeitar também a casa dele. E também a gente... Chegou até muitos alunos, muitos professores, que hoje são professores de tênis. Começaram. Muitos ex-pegadores de bola. Isso é muito legal. Isso é muito gratificante até. Muito legal. Isso é muito legal. Isso é o mais legal de tudo. Que trouxe de gente, né? Muita gente. Muita gente. Então, eu não vou falar não, porque eu vou ficar esquecendo de todo mundo. Sem dúvida nenhuma. Então, é muitos pegadores, não só de casa, do Bolo Tênis Clube, do Luso. Do Luso. Todas as academias que fizeram parte, isso também foi muito legal. Muito legal. Cara, e aí você joga o profissional, você joga, ganha torneios. Existia o circuito... Tinha o circuito satélite, os challengers, né? O challenger que tinha. Eu cheguei muito bem... Tinha o circuito Nato Nobles, né? Nato Nobles, Nato Nobles. Nato Nobles, que era um torneio. Isso. Cara, e esses torneios que geravam pontos para o ranking da ATP, eles eram disputados em cidades de São Paulo, Campinas, Bauru e Ribeirão Preto. Isso, eram cidades, eram quatro etapas. Então, cara, você não tem ideia. Bauru, lógico, celeiro de tênis, não tinha como ficar de fora. E era um acontecimento no tênis. Era. Ele parava a cidade. Vinha os principais jogadores do Brasil e do exterior. Do mundo. Do exterior. Francês, americano, chileno, argentino. Chileno, todo mundo. E Bauru, quando jogava aqui, Renato Joaquim... Meca. Meca, Júlio Góes e Celso Sacomani. Era uma briga. Era uma briga. Era duro ganhar aqui. A torcida aqui pegava fio. Aqui a torcida fazia... E o tênis na época? Era tudo muito pertinho. Muito pertinho. E teoricamente era muito quieto, né? Mas a torcida... Só ficava bravo. Mas a torcida parecia ser campo de futebol. Era barulhento. Aqui em Bauru, parecia ser campo de futebol. Eles até brincavam, falavam, é duro jogar aqui em Bauru, hein? Então vou te contar uma boa de futebol. Pode contar. Eu e o Celso jogando jogos abertos do interior em Campinas, contra o time local. Você lembra esse ano ou não? Putz, aí você também tem cada pergunta difícil. Então vai. Segue. Há muitos anos atrás. Alonso, tá aí a gol. Nossa. E a final dos Jogos Aberto do interior. Lá em Campinas. Lá em Campinas. Contra o João Soares e o irmão dele. O João Soares na época era... Um dos melhores do Brasil. Três, quatro do Brasil. Era o Kirmair, Marcos Ocevar. Depois eu acho que era o João Soares. Era o terceiro, o quarto do Brasil. E a final contra eles. O número um de Bauru era o Celso. E eu era o número dois. Até por ele ser mais velho que eu. Mas na época ele também já era profissional e ainda não era. Ele jogou com o João Soares e perdeu. E eu ganhei do irmão dele, do Carlos Soares. Um a um, vai decidir na dupla. Na dupla. Chegamos na dupla. Seis, três. Três a zero para os caras. Já estava, né? Aqueles anos eu já estava nervoso. Já quase quebrando tudo. O Renato era um pouco nervoso. Aí é isso que chega. Seu Raduan Trabusse. Com a turma do futebol, do basquete. Nossa senhora. Os bumbos. Na quadra de tênis. Na quadra de tênis. Aí, João Soares. Resumindo. Nós ganhamos de 7 e 5 no terceiro. E arrebentamos. Nós fomos carregados dentro da quadra. Pelos caras do futebol, do tênis. Isso o negro nunca viu. Dentro da sociedade. Na época de Campinas. Isso ninguém viu. Isso nunca, né? Não, isso... Nunca. Eu e o Celso olhamos assim. Você lembra que levava bumbo? Levava não sei o quê? Os campineiros lá não sabiam o que fazer. Queriam interromper o jogo. Várias vezes o jogo foi parado. Por causa de barulho. E a sacaja gritava. A dupla falta gritava. E essa vez, eu e o Celso sendo carregados. Ganhamos medalha de ouro para a Bauru. Que foi. Nos Jogos Abertos era competição. Que Bauru, na época, Eduardo, você sabe. Bauru era uma potência nos esportes. Potência. Rivalizava em tudo. A gente só perdia porque o ABC contratava gente de fora. De fora para jogar. Eles tinham muito dinheiro. São Caetano, São Bernardo. E Bauru só jogava gente de Bauru. Só gente de Bauru. Então a gente disputava. E era forte em tudo. No atletismo, no cavalcismo. Natação, judô. Judô, artêmio. Basquete com a Suzete. Basquete masculino com a turma. Tudo era forte. Tudo era forte. Era muito forte. O judô maravilhoso. Natação maravilhosa. Então a gente, Bauru, era uma cidade exemplo. Não, ia para os Jogos Abertos com chance real. Chance real de ficar entre os três, quatro, cinco primeiros. Que hoje em dia a gente disputa a classe. E eu vou te contar. O último campeão dos Jogos Abertos do interior, classe A, foi eu, o Celso, o Carlo Horta e o Caju. O técnico era o Curinho. O Cajú, o Paulo, o César Abertos, o Caju. E nessa época eram quatro simples. Então todos os quatro jogaram. E eu acho que nós ganhamos na final de Campinas de novo. Foi o último ano. Foi o último ano. Em Jogos Abertos com a classe. Em 1985, 86. Aí, ó, lembrou, pô. Acabei de cabeça, né, Renato? É, eu tinha acabado de parar assim. Eu lembro que o Fábio já tinha uns dois, um ano, dois anos. Já tinha parado no profissional. É, estava diminuindo. Aí, mas jogava esses torneios, jogava os Abertos, o Campeonato Brasileiro de adulto. Sabe esses torneios que tinha? Vamos jogar. Eu jogava esses torneios. Mas eu lembro, você vê como o Bauru, infelizmente... Sempre muito forte. Sempre muito forte. E há quantos anos que o Bauru... Não, muito tempo. Muito tempo. Falta um pouco de apoio, de estrutura. Então você joga o profissional, aí você vai diminuindo, né? Mas joguei ainda vários torneios profissionais. É legal você tocar nesse ponto. Nessa época, a gente não pode reclamar que o Brasil tinha muitos torneios profissionais. Sim. Tinha torneios grandes. A grade era bem... O Casa Grande, no Guarujá, era um torneio grande, de 150 mil dólares na época. Era muito dinheiro. O Itaparica era grandíssimo. O Itaparica, tanto que o André Agassi, o primeiro torneio que ele ganhou... Vem jogar em Itaparica. Em Itaparica. Com 16 anos. O Campos de Jordão era muito grande o torneio. O torneio que teve no Sírio, da Johnson & Johnson, ao qual eu fui vice-campeão, que eu perdi para o Thomas Kock na final. Até foi gozado que o Thomas Kock tinha 18 anos a mais que eu. Eu tinha 18, ele tinha 36. O Thomas Kock é uma lenda do tênis. Uma lenda, uma lenda. Tanto que, para a maioria dos nossos tenistas, nessa época, infelizmente, o Guga... Não tem o que falar do Guga. Mas o nosso ídolo é o Thomas Kock. É o Thomas Kock. Thomas Kock e Edson Mandarino. Você pode perguntar para o Celso, para essa turma toda e para quem quer. Thomas Kock e Edson Mandarino foram que se deram as últimas vitórias em Taça Davis. Conheci o Edson Mandarino. Se eu não me engano, ele morava, morou muito tempo na Espanha. Não sei se ainda mora. Não sei. Mas o Thomas Kock era seu ídolo também, né? Thomas Kock, sim. Como é que é entrar em uma quadra e lá de lá está o seu ídolo, cara? E ele foi nosso técnico também. Ele foi técnico de uma equipe que nós fomos jogar, se eu não me engano, fomos jogar um sul-americano. Ele foi... Ai, outra besteira. Você está tranquilo, está de boa. E ele foi nosso técnico também. Mas essa vez foi a única vez que eu joguei com ele uma semifinal do torneio profissional no Sírio. E perdeu para o Thomas Kock. Perdi. Acho que foi duro o jogo. Foi 7-5, 7-5. Thomas Kock é até campeão desse torneio, né? Foi campeão. Jogou a final com o Cássio Motta. E jogar com o teu ídolo do lado de lá é um negócio diferente, né? Foi diferente, foi diferente. Porque na época a gente já conhecia bem. Lógico. Não é assim, apareceu do nada, não sei quem é. Mas mesmo assim é um... É, com certeza, com certeza. Podia ter ganho, viu? Podia ter ganho aquele jogo. Eu acho que ele ganhou mais a experiência mesmo ali. E era uma quadra rápida também. E eu tinha feito umas quartas de final contra o Fernando Roese, muito pesado. Foi 7-5 na negra. Você sentiu muito para jogar semifinal. Eu acho que eu tinha sentido um pouco, é. Renato jogava muito agressivamente. Muito agressivamente. Minha direita era muito forte. Batia um saque. Lembrando que a gente vem de uma geração, e o Renato é um expoente dessa geração, a gente batia a batida que a gente chama de Continental, né? Isso. Vamos falar rapidamente. O Continental, ele parece mais o Federer batendo do que o Nadal. Não tinha o Spin, né? Sim. O Spin gera muito efeito. Você bate assim, o Continental você bate. E o Renato batia o Continental, que era uma patada, né? Todo mundo, meus amigos até hoje comendo. Não, era uma patada. A direita do Renato. Não, para chegar... A direita do Juca, né? O meu apelido era Juca. Uma pancada e a esquerdinha... Tinha dois motivos para ser Juca. Tem dois motivos para ser Juca? Primeiro... É o Joaquim. De Joaquim. O Joaquim Juca. O seu Milton Mota, que era o presidente... Pai do Cássio Mota, que era o presidente. Ele chamava de Juca. Juquinha, Juca. E nas primeiras viagens... Da Confederação Paulista de Tênis. Quando eu ia viajar, toda vez minha mãe me dava um saco de bala Juquinha. Eu distribuía para todo mundo no ônibus. É mesmo. A bala Juquinha. Lembra essa bala Juquinha? Lembro. E ficou, não sei se foi por causa da bala ou porque seu Milton... Juca, Juca, Juca. Todo mundo ganhava bala, né? Renato, Joaquim, Juca. Pô, essa veio do Fundo. Essa eu não lembrava. O Paulinho, o Fumaça, tudo, só me chamam de Juca. Os tenistas me chamam de Juca. A maioria me chama Renatão, tal, não sei o quê. Eu chamo de Juca Renatão por causa do tamanho. A gente era da quase minha idade, mas o Renato sempre foi mais alto, mais forte. Tem até foto do Renato que ele está estudando no final. Eu era perna fina, cumpridão, assim. É, final de 14, 15 anos. Ele aqui, o adversário aqui. Ele era muito alto. Tanto facilidade para sacar. Sim. A esquerdinha de slice, que era doída, bem baixinha. Era, era. Então, era um tênis... Eu, na minha opinião, acho muito bonito a batida continental, mais do que o spin. E o Renato era um jogador muito agressivo. Tinha muita direita chapada, né? É, o chapadão, que a gente chama daquela batida seca, que ela passa rasante a rede. Porque a minha esquerda era muito rasante. E o adversário, geralmente, tinha que mandar a bola um pouco mais alta para passar da rede. Porque a bola vinha baixinha. Então, vinha mais alta já na primeira. Aí, na pancada, né? É. E a bola passava muito rente a rede e vinha, parecia um... Você gosta mais do estilo, chegando nesse ponto, do estilo da batida mais chapada ou mais de spin, que ela passa mais alta da rede? Qual que é o que mais te agrada de ver jogar? Ah, eu gosto mais do chapado. Eu também gosto mais. Eu gosto mais, né? Foi o estilo que a gente aprendeu, que viu a turma jogar, né? É, o famoso pega na raquete. É, hoje em dia, né? O tênis mudou muito, né? Demais, né? Até pela... Toda a parte de tecnologia, de... De raquetes. De raquetes, de... De tudo, né? De cordas, de... Tênis, de cordas, de... Imagine, corda. Antigamente usava umas cordas. Fala aí. Para. Era corda de pescar. Seu Cláudio, seu Cláudio e o Rubão. Seu Cláudio não tem de rubão, não. Pegava uma corda de pescar com a mão. Hoje tem maquinário que te dá a pressão certa. Você coloca a libra lá. Não, não, não. Tem jogador que saca com uma raquete e devolve para a outra. Ele vai buscar lá no... Então... É, é muito... É. A tecnologia mudou demais, né? E hoje em dia, as quadras são muito mais rápidas. Não tem assim, hein? Na década de 60, 70, 80, era muita quadra de saibro. Principalmente no Brasil. Eu acho que o Brasil praticamente saibro, né? 90%. Praticamente saibro. Praticamente 90%. Eu lembro que o único lugar que a gente jogava campeonato que você, às vezes, cair em quadra rápida era o Paineiras do Murumbi. É. Se chovia muito... Se chovia, não tinha falha de saibro, a gente tinha passado... Você tem razão, né? Eu não tinha lembrado nisso. E chovia, hein? Não, e eu chorava, porque era o lugar que eu não conseguia jogar. E quando você começava um jogo no saibro, você tinha que terminar lá na... Quantas vezes aconteceu isso comigo? E era terrível isso. Terrível. Porque quem joga no saibro escorrega muito quem assiste tênis e a quadra de... Na época era o cimento, né? Cimento. Não é esse piso emborrachado que tem hoje, que você vê os caras jogando e eles deslizam. Você vê um Djokovic jogando numa quadra. Tanto que uma quadra muito rápida, que eu nunca tinha jogado, que até foi um jogo bonito, eu e o Pascoal Peneta, que na época eram os dois principais juvenis do Brasil. Ele tinha 18, eu tinha 17 anos. E nós fomos convidados para fazer a preliminar do Jimmy Corners com o Hank Fister, no Ibirapuera. Eles vieram fazer uma exibição no Brasil. Jimmy Corners era o primeiro ou o segundo do mundo. Se eu não me engano, era o Borg primeiro, ele e o McEnroe era o segundo, terceiro, alguma coisa assim. McEnroe sempre foi uma figura, né? Sempre foi uma figura. Sempre foi imediático. Sempre, sempre. Muito gozado. Agitava a torcida. Agitava a torcida. Ele jogava no chão. Era um artista na quadra, né? Eu e o Pascoal Peneta fizemos a preliminar desse jogo no Ibirapuera. Que foi, eu acho que, se eu não me engano, posso estar enganado. Eu tive público... É, mas foi um dos maiores públicos, até hoje, que assistiram o meu jogo ao vivo. Pô, deve ser. Tinha, acho que, 17, 18 mil pessoas. Lotaram. Lotado, a hora que nós entramos. Treme a perna. Falei, Peneta do céu. O que nós estamos fazendo? Vamos fazer um game cada um no saque. E foi o que aconteceu. Até os dois a dois. Aí foi seis e cinco. Foi o que você falou. No cinco a cinco, acabava. E eu perdi de seis e cinco. Mas todo mundo aplaudiu de pé. Maravilhoso. Foi maravilhoso o jogo. Meu pai, minha mãe, tudo lá assistindo no arquibancada. Inesquecível. Depois que eu fui tomar banho, todo mundo pedindo autógrafo pra mim, que eu fui sentar no arquibancada, né? Com meu pai, com a minha mãe. Muito legal. Foi muito. Conversamos com o Jimmy Coros no vestiário, tudo. E foi essa quadra muito rápido. Era uma quadra de Ibirapuera, era aquela quadra de basquete. Essa eu não conheci. Era. Era piso aqueles de... Piso que... Só fizeram a marcação só de... Pra tênis. Pra tênis, tá? Usaram a quadra do... É. Era taco. Era muito rápido. Muito rápido. Nossa, a bola devia... A 200 por hora. Não tem. Então, essa quadra foi muito rápida. Você chegou a jogar em grama? Itaparica. Itaparica? Itaparica, é. Itaparica foi... Totalmente diferente, né? Eu gostava muito, viu? Eu gostei. Tem o estilo de jogo. Slice. Sace, né? Slice, espirrava. Morria. Morria e a direita... Eu joguei muito bem. Ganhei duas, três rodadas em Itaparica, um ano. Fomos para as quartas de final, eu e Ney Keller de dupla. Eu acho que o teu jogo casa bem com a quadra de grama, né? Casa bem. E teve um torneio, desse do Braguinha, dessa equipe, que eu vou te contar. Nós perdemos a inscrição para o qualify de um Ibirapuera. Ah, você tá de brincadeira. Não tô brincando. A pessoa responsável... Conta essa história aí. Para fazer a nossa coisa, ela perdeu. Só que o Braguinha perdeu a inscrição. Nossa equipe não conseguiu jogar. Perdeu o prazo. O prazo. E nós fomos até lá. Chegamos lá para jogar. Cadê o nome? Não tinha nome nenhum de nós. Parabéns para os envolvidos, né? Envolvidos. Não vou na época, não adianta agora. Não vamos falar, mas... 40 anos atrás. O que o Braguinha fez? Ele tinha muito dinheiro na época. Ele fez um torneio. Ele contratou seis equipes. Brasil, Estados Unidos, Suécia. Você tá de brincadeira? É. E fomos jogar um torneio que tem umas quadras anexas... Em Wimbledon. Em Wimbledon. É um clube anexo. Quando você não pode treinar lá, os jogadores profissionais todos jogam nessas quadras para treinar. Para depois... E para o All England Club. E para o All England Club. E ele fez esse torneio. E esse torneio eu fui campeão. Caraca, meu. O que eu joguei... E era grama. E eu joguei muito. Ganhei do Aaron Krikstein. Ganhei do... Tem até os nomes aqui. Foi um torneio maravilhoso. Ele que fez e foi na grama. E eu acho que eu mandava e estava... Mas foi esses dois, três torneios só aqui no fim. Que jogou aqui no Brasil. Porque fomos até o Wimbledon e o cara esqueceu de inscrever. Não jogamos o qualifaz. Que coisa. Não jogamos o qualifaz. Pouca raiva. Depois nós fomos jogar um outro torneio em Delroy Beach. Fomos conhecer a academia do... Como se chama? Boletieri. O Boletieri. Nick Boletieri. Que na época era... Até hoje é uma academia mais... Steph Graff, André A. Tudo. 200 deles, se for falar. Pode lembrar. Todo mundo passou por lá. Eu joguei bastante com ele. É gostoso jogar na quadra de grama. Acho que o teu jogo favorecia muito. Acho que sim. Acho que sim. Cara, que carreira que o Renato teve. Um... E eu acho muito legal você falar sobre isso. Muita gente fala da mudança de patamar de juvenil para profissional. O que hoje acontece até hoje. Até hoje. Até hoje. O brasileiro, infelizmente, não tem a capacidade de um sueco, de um americano... Acho que a parte mental... De um japonês, a parte mental, a parte... Eu acho que o brasileiro usa muito a emoção. A emoção, sabe? Eu falo isso até em outros esportes. Não, em outros esportes. Vai arremessar aquele último arremesso, lance livre, no último segundo. O brasileiro, ele tem mais chance de errar do que o americano, do que o... Hoje em dia, não. Hoje em dia, você vê o intercâmbio mundial, é... Naquela época, você não tinha nada. Não tinha nada. A gente não tinha nada, sabe? Era um acontecimento. As distâncias, para eles, são que eram maiores. Exatamente. O equipamento, para você comprar. Tanto que quando eu ia para os Estados Unidos, com 14, 15 anos... Trazia tudo, né? Eu enchia a mala e trazia tudo. Eu voltava com 10 par de tênis, 20 raquetes. Tem uma vez que eu vim com 20 raquetes. Não tinha nada. Meias, meias daquela costa, meia da fila, meia da série. Não tinha nada. Aqui não tinha nada. A gente não tinha nada. Os uniformes, tudo. E dava briga com as raquetes. Ternagrip, encordoamento, trazia tudo, tudo. Munhequeira. Dava briga para comprar raquete, né? Dava briga. Porque todo mundo queria e... Quando eu vinha para os Estados Unidos, uma vez essas 20 raquetes, eu vendi 10 Prince em, acho que, meia hora. É, porque você chegava no clube e todo mundo queria. 10 Prince. Aquela Prince 90, que foi a que eu fui vice-campeão mundial. A Prince 90 é a de aro... É uma verdinha. Verdinha de aro. Isso, é. Era muito boa. Muito boa. Muito boa. Que raquete você joga a tua carreira no... Você joga no profissional com a Prince? Não, né? Você estava jogando com outra raquete antes, né? Não. Depois passei Knaisso. 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 Joguei... Knaisso é a bem grandona, a de aro bem grande. Não, tinha a Knaisso, o Quirmaier, que era enorme. Quirmaier, que é enorme. E tinha aquela Knaisso menor, que era a que eu jogava. Que era boa. Saía uma bola. Saía uma pancada, hein? Pancada. Não, mas foi muitas raquetes na época. Até Yamaha, Dunlop, tem um monte de raquete. Até, falando de aqui, mas até as bolinhas hoje são muito diferentes, né, cara? Muito diferentes. Muito diferente. Muito. O material, tudo usado. Aquela época, se você jogasse uma bola no frio, na chuva, ou... Cara, acabava, ficava um capotão. Capotão. Muito legal. Você tem saudade dessa época, Renato? Você fala, tem, né, cara? Tem. Eu tenho muito porque... Das amizades que você faz. As amizades. Tanto que hoje, os grupos de WhatsApp facilitaram muito a vida. Trouxeram de volta, né? Trouxemos de volta. Coisas que eu... Hoje eu tenho convivência com 40, 50 tenistas da minha época. Todos da sua geração. Tudo da minha geração. A gente conversa muito. Você era muito amigo do Peneta. Muito. Do Dasso Campos, né? Do Dasso Campos. Então... Dasso Campos, que era comentarista do Esporte TV. Do Esporte TV. Tá, afastado. Uma das maiores cabeças que eu vi jogar, que eu vi, assim, como pessoa, como comentarista maravilhosa, pessoa muito inteligente. Ele mostrava o jogo, né? Ele explicava o jogo pra quem é leigo. A gente ia jogar a final, por exemplo. Meia hora a gente tava brincando, tava jogando, tava se divertindo. O pessoal brinca muito com o negócio. Deixa eu só falar. Você entendeu? A gente não tinha esse negócio. Eu vou jogar a final com ele, não vou olhar ele. O pessoal brinca muito com outros esportes, tipo skate. Vamos falar do skate agora, que todo mundo é amigo, um abraça o outro. O tênis era assim, cara. Era assim. Acabava o campeonato, o jogo, ia todo mundo junto pra sair, pra ir pra comer ou pra... Pra comer. Depois, quando tinha já os 16, 17 anos, já ia. Só não podia avisar o seu Cláudio, né? Não. Nossa senhora. E já quando tinha os seus 16, 17 anos, a gente já saía pra ir num lugarzinho. E a gente ia junto com as meninas. Não era só as meninas, era tudo junto. Então, quando fala de... Eu era muito amigo das meninas. Era realmente... A Cátia Vieira, a Silvana Campos, eram todos amicíssimos. A adversária só na quadra, cara. Era todo mundo unido. Era muito unido. E isso foi muito legal. É muito legal. É outra coisa. Não é por nada, mas quem ganha os torneios, quem vai mais pra final, é campeão. Gosta mais, é lógico. Que era o meu caso, geralmente. Geralmente, tava ali nas finais. Dificilmente você ficava de turista, né? Dificilmente. É, dificilmente chegava, entendeu? Então, tinha aquela satisfação também como... Turista é o tenista que perde rápido. Tanto que eu comentei esses dias com a turminha lá do BTC, uma coisa que eu penso comigo. Que nem, por exemplo, o Tomas Kock, o Kirmair. Naquela época, não dava pra você ficar milionário até hoje. De jeito nenhum. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Hoje, o jogador 100 do mundo aí tá milionário. Tá milionário. Com patrocínios, com tudo. Isso no futebol também, se aplica. Também, com o esporte todo. O esporte mundial todo. Mudou muito. O valor do dinheiro hoje colocado no esporte é muito acima. Astronome. Vendo que você falou que o cara não entendia que ele era um profissional de tênis. Exatamente. Porque você ganhava dinheiro sendo engenheiro, médico, advogado. Naquela época, as profissões eram essas. Dava muito mais dinheiro do que você. Imagina se eu falasse para o meu pai que ia ser jogador de futebol. Não tinha como. Não existia essas coisas. Não valia a pena. Eu falei isso para o Henrique outro dia numa entrevista e ele não acreditou. Então, agora, vem Henrique. Você está ouvindo do Renato Joaquim, um dos maiores tenistas que o Brasil teve. Que realmente era complicado. Era outra. E toda essa geração. Acho que começa a mudar de 90 em diante. De 90 em diante. E o Guga tem muita sorte nisso. Muita sorte. Chega na hora. Foi. Ele pegou uma geração também muito boa para ganhar. O pessoal tem. Tirando ali o Sampras, o Alisson. Ele pegou a hora certa. A hora certa. Não que ele pegou jogadores fracos. Nada disso. Porque você jogar um Roland Garros e ganhar três vezes aquele torneio... Não é para qualquer um. Aí não é coincidência. Não. Fenômeno, né? Se ele falasse... Ah, ganhou... Ah, o que eu ia comentar é o seguinte. Que eu vi uma reportagem esses dias. Tem torneio... Jogadores aí... Vamos falar número 45 do mundo, 50 do mundo, 60 do mundo. Que já estão no profissionalismo há 15 anos. E ganharam em torno de três, quatro torneios cada um. Então, isso... Ele vai ficar milionário. Ele já é milionário. Mas é aquela sensação, aquele gosto de ganhar um torneio. Você fala... Eu sou campeão. Eu fui campeão de vários torneios. Um torneio da ATP, né? Exatamente. Você entendeu? Então, isso, acho que... Também... Acho que o ego da pessoa também... Não tenha dúvida. Então, isso que eu estou falando. Na minha época, era bom gostoso. Porque além de toda essa convivência que a gente tinha, era uma família mesmo. Era mesmo, né? Família Tênis era uma família. Era mesmo. Viajava junto, ajudava o outro. Viajava o outro. Quantas vezes no exterior, dormia em lugares... Porra! Nossa Senhora. Ruins. Mesmo em São Paulo, ia dormir no DEF. No DEF. Pulgueiro do caramba. Era 20 num... É. Pasta de dente, não sei aonde. Fazia no cabelo. É. Tinha as brincadeiras também. Se fosse no cabelo, não, né? Enfim, vamos seguir. Vamos seguir. O cara pegando teu chinelo, indo embora com ele. Uma vez eu fui jogar uma semifinal. A hora que eu saí do beliche, que era beliche, a hora que eu pulei o tênis, meu tênis inteirinho de pasta de dente por dentro, um pesão assim. E pra pegar de um outro, peguei de outro. Pra poder jogar. Pra jogar, não tinha dois deles, né? Era... Então o que eu falo é a satisfação de você ganhar os torneios. Nunca mais esquece, né? Esquece. E todo mundo aí assistindo. Pô, eu ganhei aquele torneio. Exatamente. Todo mundo que perdia ia pra quadra de quem tava jogando. Ia pra assistir, exatamente. Isso, você tem razão. Você tem razão. O tênis é um esporte que agrega muito. A gente torcia pelo amigo, torcia pelo, sabe? Perdia pra ele, depois tava torcendo. Independente de ser de Bauru, ou de ser do Rio Grande do Sul, do Paraná. Exato, não tinha nada disso. Era muito legal isso dali. Era muito legal. Isso foi... Renato viveu uma época... E outra coisa, né, Eduardo? É o esporte em geral. A gente não precisa falar o que era. É uma educação. É o que dá. Aprende o respeito pelo adversário, pelas pessoas. Tudo, né? Tudo. Aprende a perder e levantar a cabeça de novo. Lógico. O tênis te ensina que você... Porque se você perder dois torneios e não quiser mais jogar, você não vai participar de torneio nenhum. Você vai perder muito mais que ganhar. Muito mais. O legal do esporte é isso. Você vai perder muito mais que ganhar. Eu perdi uma final do Nelson Aertes, do Banana Ball, 13 a 14 anos. Foi o que eu te falei, que no lado eu estava jogando o McEnroe com o Lendel. Tá, você estava jogando a final com o Nelson Aertes? Eu estava jogando numa quadra e na outra, 17, 18 anos, McEnroe e Lendel. Você ficava assistindo outro jogo, né? Não. Eu perdi de 6-1, 6-0 essa final. Eu estava meio febril e tal. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Uma semana depois existia aquele torneio Sul-América. O circuito Sul-América. Eu peguei o Nelson Aertes. De novo? De novo. Ganhei de 6-1, 6-0 na final dele. Por que o tênis tem muito do dia? Então, foi o que você falou, se você fica, porque perdeu. Naquela época não tinha nós, a gente perdia. Aprende a resiliência de você tentar de novo, de bater de novo. E outra coisa, eu conheci praticamente o mundo inteiro. Jogando o tênis, né? Jogando, eu só não conheço a Oceania. O resto você conheceu tudo. A Ásia, até o Japão. Fomos jogar para o Japão 2, 3 anos seguidos. Isso não tem preço, né? Não tem preço. Isso não tem preço. É a Europa inteira, a América do Sul inteira. Sabe, culturalmente. Culturalmente. Educação. Tu te ensina um monte de coisa, tu te ensina a ter respeito. A se virar. A se virar. Quantas vezes a gente estava sozinho num outro mundo, num outro país. Você tinha que pegar uma condução. Tinha que se comunicar. Você tinha que comer, você tinha que ir até o clube. Você tinha que treinar, você tinha que comprar coisa. E não era mordomia. A gente sabe que o esporte naquela época era. E não tinha um celular que você colocava lá, né? Só para o pessoal entender. Não tinha o celular que você colocava. Traduz para mim. Não tem. Uma vez que eu fui para a semifinal do Orange Ball, que eu fiz uma ligação de inteiro urbano para Bauru, quebrou acho que 40 minutos. Quebrou, né? E a hora que chegou a conta aqui... A conta aqui, é. Quebrou. Maior do que o prêmio. Mas acho que o preço de tudo... Não, não tenha dúvida, cara. Não, essa é o que você leva de caráter, de educação, de aprendizado. Acho que é isso que mais valeu. E você não só teve isso, como teve a oportunidade muito legal de passar isso para muita gente. Com certeza, muitos alunos. Muito aluno, né, cara? É muito gratificante. Muito gratificante. Eu fico brincando que, às vezes, eu pego alguém que não sabe jogar. Quantas vezes que eu chego, ó, o professor... Aí você dá uma dica para o cara. Você fala, meu, vira um pouquinho aqui a mão. Entra um pouquinho de lado. O cara fala, meu, nunca me falaram isso, cara, sabe? Faz o tos diferente, você vai acertar. Então, o que você transmite, um pouquinho que você transmita, é uma puta do lado, né? Te dá um... É muito gratificante, cara. Muito gratificante. E o esporte permite isso, né? Você fala, eu quero só que você... Nós estamos quase chegando no final do programa. Você viu que passa rápido, né? Não deu nem 15 minutos. É, quando a conversa é boa, passa rápido. O Henrique lá, ele adiantou, acho que o... O Henrique... Ele adianta o relógio. Você almoçou, Henrique? Não, então ele está preocupado em acabar logo. Muito legal, Eduardo. Muito legal mesmo. De tudo o que você guarda, eu quero que você fale, assim, qual foi o jogo que mais te marcou, cara. Porque você tem que ter um jogo que você fala assim, esse jogo marcou para mim. Eu quero que você me fale isso. É uma pergunta que eu gosto de fazer. Teve muitos, né? Teve muitos. Mas fala um que você... Muitos. Teve um sul-americano. Eu vou citar dois. Um sul-americano, que eu estava jogando no Chile, contra um chileno, o Ivan Camus. Na época ele era top também. Mundialmente era top. E eu estava sendo garfado o jogo inteiro. Aí é difícil, hein? Porque eles queriam que o chileno ganhasse. Quadra, um ginásio. Não era ginásio. Era uma quadra aberta, mas eles puseram arquibancadas dos lados. Lotado. Lotado, gritando. Naquela época os sul-americanos eram muito fanáticos. Peruanos eram muito fanáticos. Uruguaios eram muito fanáticos. Argentina, como sempre. Argentina, não precisa nem falar. E os chilenos também eram muito fanáticos. E esse moleque era o top do clube dele. Foi 6-1, 6-0. Mesmo sendo roubado... Mesmo com bolas... Mesmo sendo roubado... Você encurtou um pouco a bola? Não, foi 7-6, 6-0. No primeiro complicou. No primeiro, 7-6, 6-0. Foi complicado. A hora que eu ganhei o primeiro, eu falei, agora chega. Eu saí aplaudido de pé pelo segundo set. Foi inesquecível. E eu acho que o segundo jogo foi a semifinal do Orange, contra o Sandstrom, que era um cara top e ele tinha 1,90m, forte, lemãozão, grande. Foi muito bacana aquele jogo. Eu joguei muito, joguei muito. E fui para uma final de Mundial. Isso não tem preço. Fui para uma final de Mundial. Então, isso não tem preço. O jogo foi tão demorado, tão cansativo, que na final eu estava meio já... Estava baleado. Estava baleado. Porque já era o oitavo jogo que você ganhou. Era o oitavo jogo, o oitavo jogo. Não era fácil. É, não era tanto. E todo dia. Mas também o meu adversário também tinha pego o jogo. Difícil. Você vai todo dia. Mas a semifinal, se eu não me engano, do Arguejo foi muito fácil. Foi muito fácil. E aí você chega mais... Não foi, desculpa, de jeito nenhum. Perdi em 2, 7, 6, 4, 6, 3, se eu não me engano. Tanto que depois, dois meses depois, eu ganhei do Arguejo nesse circuito Cossate. Acho que no México, Porto Rico, algum lugar desses. Então, quer dizer... São jogos que te marcaram. Ah, mas muitos, né? Muitos profissionais. Esse com o Tomas Kock, que você, né? Pô, que é o teu ídolo. Eu com 18 anos e ele com 36, né? É muito legal. São jogos marcantes, muitos jogos. Finais de brasileiro, né? Eu e o Beneta fizemos uma final de 4 horas de jogo. Sensacional. No Tijuca. No Tijuca. Tem sol para cada um. Tem sol para cada um. O jogo foi paralisado não sei quantas vezes para descansar, para tomar água. Era janeiro, dezembro. Que carreira, hein? Foi. Foi muito bonito. Não posso reclamar. Pô. Num esporte que eu amo. E hoje eu sou... Olha. E hoje eu sou... Aí, querido pelos moleques aí do tênis. Todos, todos. Que me ajudam muito. E grato ao tênis, né? E grato ao tênis. Muito obrigado. Um esporte que eu amo. Tive o prazer de estar aqui nesse Fibesportes comigo, do Mauá. E com essa lenda do tênis bauruense, Renato Joaquim. Prazer, irmão. Eu que agradeço demais. Te agradeço demais. Prazer. Amigo de sempre. Parabenizar você, a Fibes, o canal do Mauá de Esportes. Estou falando certo? Certíssimo. Parabéns por essa iniciativa. Eu estou muito honrado. Ah, eu fico feliz, cara. De fazer parte desse hall de esportistas de bauru, que você está resgastando a memória hoje em dia. Isso é muito legal. Essa é a ideia. Porque muita gente não tem essa noção, às vezes, quem foi um cara do judô, um cara do basquete, um da natação. Do polo aquático. Do polo aquático, do xadrez. Do tênis de mesa. Do tênis de mesa. E eu fico muito honrado de fazer parte dessa... Ah, você faz parte da história... Dessa equipe toda de bauru, né? Não só do tênis, mas do esporte bauruense. Do esporte bauruense. Junto com o Suzete, com o Artêmio. Muito, Artêmio, Patelli. Não, Patelli. Meu, muita gente boa. Árbitro de Mundial, né? Muita gente boa. Muito legal. Muito obrigado mesmo. Eu que te agradeço, cara. Nós vamos ter que fazer o episódio 2. Vamos, vamos. Porque você falou que eu ia contar coisa cabeluda e tal, não deu nem tempo. Nós vamos fazer. Obrigado, Renato. Valeu. Semana que vem a gente está de volta. Muito obrigado, gente. Foi um prazer mesmo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. I'm looking for I'm looking for I'm searching to Something real nice Something real true For me and you I'm looking for I wanna feel I'm looking for I wanna ride I'm looking for